Bom dia a todos vocês. Quero desejar a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês, que ela reine em vossos corações hoje e sempre. Sexta-feira, mais um dia para glorificarmos o nome santo do Senhor nosso Deus. Meditando em João 15, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 7, está escrito assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vós será feito. É lindo, né? Ler esse versículo, saber que o nosso Deus, ele cuida de nós. Isso é o cuidado de Deus com as nossas vidas, né? Porém, para que isso aconteça, é necessário que o cristão, todo cristão, permaneça verdadeiramente em Cristo, para que as nossas orações sejam atendidas. Temos que permanecer em Cristo. Temos que permanecer firmes em oração, temos que permanecer firmes na Sua Palavra, com a leitura da Sua Palavra, ter uma vida de devoção ao Senhor. Temos que estar alinhados à vontade de Deus. Sendo assim, quando há esse alinhamento entre a minha vontade e o querer de Deus, aí sim, todas as nossas orações serão respondidas. E quando não são, saiba que o não de Deus também é resposta e muitas vezes é livramento. Amém? Deus em Cristo, continue lhe abençoando e tenha um excelente e abençoado final de semana. Beijos da Ju.